De 1º de novembro a 28 de fevereiro, fica proibida a pesca de espécies nativas de peixes. É o período da Piracema. Pescadores amadores e profissionais podem pescar apenas com varas e molinetes. Para dar mais informações, eu converso com o Sargento Alves, da Polícia de Meio Ambiente. Sargento, por que não é permitida a pesca nessa época do ano? Esse é o período de Piracema, no qual os peixes sobem às corredeiras, à procura de remansos, para ali depositar seus ovos e haver o processo de procriação. E as espécies exóticas, elas podem ser pescadas? Tem algum limite de pesca dessas espécies? Os peixes considerados exóticos, a bacia do Rio Grande, elas podem ser capturados até o limite de 3 kg e um exemplar por pescador profissional, profissional ou amador, isso em jornada de pesca ou dia de pesca. E quem estiver pescando, for flagrado pescando com tarrafas e também espécies nativas, o que pode acontecer com essa pessoa? Esse pescador, ele será preso, conduzido à presença da Autoridade Polícia Judiciária e será autuado de acordo com a infração que for cometida. E na nossa região, é comum flagrantes deste tipo? Não, aqui é bem comum, devido a não ser uma atividade muito própria da região. Então, normalmente os pescadores procuram bacias com mais peixe e mais volume de água. Bom, e nessa época fica proibida tanto a pesca quanto a comercialização. Os pescadores que pescaram antes do dia 1º de novembro, o que eles devem fazer? Quem tem estoque pesqueiro em comércio ou residência, ele tem que declarar esse estoque até o terceiro dia útil, que será na quinta-feira. Então, quinta-feira é o prazo limite para essa declaração. Ok, obrigada pelas informações, Sargento Alves. E as denúncias podem ser feitas pelo telefone 3559-1167 e também pelo número 190. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.